Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aí, trazendo aí para vocês allpapers de animes animados, certo galera? Vou deixar o link na descrição do vídeo do aplicativo sem mais delongas aí, certo? Allpapers ou papel de parede como vocês queiram dizer, vocês estão vendo aí que eu tenho o meu aí, que está no momento é o Goku aí, certo? Elevando o seu Ki aí, e tem vários galera, vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês vão fazer o download, vocês vão abrir aí e olha o tanto de papel de parede aí para vocês galera, certo? Tem vários super tops aí, vou mostrar alguns para vocês, vou fazer o download, esse aqui já tinha feito o download, quando você clica ele já fica rodando um pouquinho, certo? E fica fazendo o download, olha esse aqui do mestre Kami, certo? Vou pôr para vocês aí, certo? Olha, já... Não, ele não chegou a colocar não, vocês vão aqui, olha, definir plano de fundo aqui em cima, tela inicial, bloqueio de tela, vocês escolhem, olha... Se vocês quiserem pôr na tela inicial e no bloqueio de tela, vocês põem... Eu pus aqui na tela inicial, certo galera? Olha, ficou da hora... Toda vez que se vocês... Se vocês tocar no... Em qualquer aplicativo ou aparelho, ele se mexe, olha... Certo? Tem esse do mestre Kami, tem mais galera aqui que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar alguns para vocês nesse vídeo aqui já... Certo? Tem vários aí... Tem o Goku no... Esse aqui, olha, muito da hora, certo? Tem ele de frente dele, de costa... Quando você for fazer o download, ele demora um pouquinho para fazer o download, certo galera? Olha esse aqui, no extinto superior, certo? Vou colocar ele... Já coloquei aí, olha... Deixa eu ver se foi, né? Não, não foi não... Você tem que clicar, olha... Clicar aqui e definir com o plano de fundo lá em cima... Aí você põe a tela inicial aí... Certo? Agora vai... Aí, olha... Você clicou na foto, olha... Ele faz aí aquele efeito, certo? E tem vários, galera... Vários aí... Eu queria achar aqui o Goku no extinto superior aqui, olha... Esse aqui, olha... Vamos ver o Goku no extinto superior... Aí, galera... Certo? Aí você quiser ver, olha... Você vê aí... Muito show de bola... Certo? Vocês clicam aqui no negócio amarelo... Definir com o plano de fundo... Como eu falei, vocês podem pôr na tela inicial, tela de bloqueio... E tá aí, galera... Aí você clica... Olha que da hora... Certo? Muito louco... Pra quem é fã aí... Eu creio que com certeza todo mundo é fã de Dragon Ball, né? Mas enfim, tá aí, galera... Certo? Vou deixar o link para download do aplicativo na descrição do vídeo, tá, galera? Super top aí... Tem alguns aí... Não é só do Dragon Ball que tem, não... Tem do Naruto aqui... Alguns que eu vi aqui... É... Eu não... Aqui, olha... Vamos ver aqui, olha... Tem mais do Dragon Ball... Eles sempre aqui, olha... Esses aqui, olha... Esses de baixo aqui... É... Ative o sininho e receba notificações de novos vídeos... Certo, galera? Um abraço... Fique com Deus aí... E... Fui... Tchau... 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 Tchau...